Seca Kama China testará os Estados Unidos em breve no Pacífico, ao mesmo tempo que apoia uma escalada na Europa. Com as atenções ocidentais focadas nas tensões na Ucrânia, a China pode aproveitar a oportunidade para agir no Pacífico, e testar, para ver o quanto os Estados Unidos estão comprometidos com seus aliados na região, alertou o general norte-americano, Kenneth Wills-Beige. Não é surpresa se a China tentar algo provocativo no Pacífico, que reflita a situação na Europa. Com as atenções ocidentais focadas nas tensões na Ucrânia, a China pode aproveitar a oportunidade para agir no Pacífico, e testar os Estados Unidos e seus parceiros na região. Os Estados Unidos estão cautelosos com o apoio da China à Rússia, e a possibilidade de Pequim usar táticas semelhantes, para promover seus interesses na Ásia, principalmente em uma eventual incursão militar contra a ilha de Taiwan. De acordo com o general dos Estados Unidos, Pequim vê as crises globais com base em uma oportunidade de ganho, e busca uma confrontação na região da Ásia-Pacífico. A China vai observar o que está acontecendo na Europa e tentar fazer algo aqui no Pacífico. Esta é uma mensagem-chave que eu gostaria de destacar, que não é China contra os Estados Unidos, é a China contra toda a nossa aliança. Na Europa, relatos de violação do cessar-fogo, entre a Ucrânia, e forças pró-russas na região de Dombás, surgiram nas redes sociais. Segundo relatos, as autoridades da autoproclamada República Popular de Lugansk, no leste da Ucrânia, acusaram as tropas ucranianas de terem cometido pelo menos quatro violações do cessar-fogo na manhã do dia 17 de fevereiro. As unidades armadas da Ucrânia violaram grosseiramente o regime de cessar-fogo, usando armas que, de acordo com os acordos de Minsk, deveriam ser retiradas. Segundo Vladimir Putin, a Ucrânia, vem arrastando as negociações para resolver o conflito e, neste contexto, a OTAN vem implantando equipamentos militares ao longo da fronteira com a Rússia. O presidente russo enfatizou, anteriormente, que os acordos de Minsk, sobre o conflito no leste da Ucrânia, representam a única solução possível para a questão, mas, parece que a Ucrânia não quer cumpri-las. O presidente russo enfatizou, anteriormente, que os acordos de Minsk, sobre o conflito no leste do dia 17 de fevereiro, a Ucrânia, que os acordos de Minsk, sobre o conflito no leste da Ucrânia, que a Ucrânia já protege e passos de Minsk, sobre o conflito no leste da Ucrânia. O democracia, o presidente russo de Minsk, sobre o conflito no leste do jogo de leste da Ucrânia, é esse a Ucrânia a Ucrânia, entendeu-se a US suppose? Legenda por Sônia Ruberti